Olha o aniversariante! Viva o seu Tuninho! Viva o seu Toninho! Um cara de palmas pro seu Tuninho! Obrigado, obrigado, gente. Obrigado. Obrigado de coração, viu? Quantos anos, Toninho? Ah, Raulzito, anos. É melhor contar em séculos, né? Olha, seu Tuninho, a Shirley vai fazer aquele bolo que o senhor adora pra gente cantar parabéns no lanche da tarde. Sem contar o presente que o senhor vai ganhar, hein? Oi, Leleco, você vai me dar um presente? Não, não vou te dar nada, não. Até porque eu tô mais caído do que a cara do seu Laí. Olha isso! Vocês viram que eu não falei nada, né? Ele começou a implicar. Mas olha bem pra sua cara, o senhor parece aquele CD que a gente esquece na parte de trás do carro, no sol, que dá aquela empenada. Olha, Leleco! Tá estragado aqui, gente. Eu devolvi, ó. Fala de brincadeira. Mas não é por isso que o senhor vai ficar sem presente, não. Eu tenho um presente pra te dar. Olha! Que presente é esse, Leleco? Peraí que... É um abraço! Você me dá um abraço! Que bonitinho! Mas é um picareta, né? Muito obrigado, Leleco. É tão bom abraçar, tipo uma antiguidade, parece que a gente pegou um vaso egípcio, né? Leleco! Oi, senhora. Eu também quero um presente desses. Sossega, Dona Rosinha, sossega! A minha cota de abraço acabou ali no seu Tuninho, viu? Gente, um abraço é uma coisa muito boa. Mas o que eu gosto mesmo é de comemorar o meu aniversário todos os anos aqui na Família Paraíso com a companhia de vocês. Aê! Muito obrigado. Soturinha aqui, o meu netinho disse que depois do treino ele vai passar aqui pra lhe dar um abraço. Aê! O neto vem! Aliás, o neto é seu, mas é nosso também. É! Ele perguntou se ele pode trazer alguém com ele. Pode? Não! Não vai trazer! O que é isso? Não vai trazer ninguém aqui! O que é isso? Ele pode ser celebridade lá nos colarinhos, mas não vai trazer ninguém pra cá não. Eu, hein? Ô, Leleco, eu posso saber qual é o problema do neto trazer uma acompanhante? Ok, eu vou te falar qual é o problema do neto trazer uma acompanhante. Que a dona Clotilde, namorada aqui de sua Alain, já vem. Ela come igual a draga! Ela come muito! Vai respeitar? Não, eu tô respeitando, mas ela come muito! Não prometa falar porcaria! Vai sobrar bolo pra ninguém... Não é pra se meter! Leleco, para de brincar com sua Alain! Não é com ele, é com a dona Clotilde que come horrores! Tenha respeito! Tenha respeito! Inclusive, aproveitando, a Clotilde te mandou um abraço, ela não tá se sentindo muito bem, disse que, infelizmente, não vai poder passar aqui. Tá, obrigado! Agradeço a Alain. Gente, ela não vem pra comer! A coisa é séria mesmo! É melhor alguém chamar a ambulância, porque a coisa tá ruim, hein? Para! Deixa ele pra lá, fala aí! É bobo! Deixa pra lá! Tá bom, só tô dizendo que eu não quero mais ninguém aqui, já que a dona Clotilde não vem, é bom que vai sobrar mais bolo, então... Joca! Fala com o Neto que ele pode trazer aqui quem ele quiser! Não! Não pode, não! Como eu estava dizendo, isso aqui na casa da Mãe Joana é um petit comité! É uma coisa nossa aqui, ó! Entre nós! Mas é uma amiga dele que é cantora, apresentadora... Uma tarde de Angélica! Angélica? Angélica? É! Ela trabalha na televisão, gente! É ela mesmo, é! Peraí que agora eu... Eita, pera! Que mexeu aqui num lugar meio muito profundo aqui! Aí muda tudo de figura aqui na casa da Mãe Joana, mas é a casa do pai Alaí? E ele pode trazer Angélica, sim, aqui! Gente, vai ser a coisa mais linda do mundo! Leleco! Que animação é essa? Angélica? E daí? O marido dela dá as coisas pros outros, conserta carro, arruma casa... Quem sabe ele não faz a lanternagem aqui em Raulzinho! E isso numa festinha com a Angélica aqui vai ser incrível, hein? Leleco! Que festa é essa que você tá falando? Não vai ser festa, Leleco! Vai ser só um bolinho! É...linho! Não tem negócio de bolinho! Tá! Tudo bem! Faz se vocês quiserem! A festa é dele! Entendeu? Tudo bem que você é um cara! Já teve muitos e muitos e muitos e muitos e muitos... E muitos e muitos e muitos e muitos... E muitos e muitos e muitos e muitos... Já deu! Pera, não cheguei nem a 75, vai! Deixa! Já deu pra entender! Deu entender? Foi lindo o primeiro aniversário deles, gente! A Santa Ceia rolando, Jesus dando pão de presente! Que coisa linda! Deixa ele! E quer saber? Eu vou agora ali pra cozinha pra preparar o bolinho do seu Toninho! Não, não! Não vai assim não! Eu vou como? Vou de táxi! Se sabe! Tava morrendo de saudade! Mas nem lembro de... 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 De...